Sem gelo, grado. Ah, é pra que gelo, papai? Valeu. Piserável. E tem aí, tem um cara bem aqui, ó. Derrubei um. Fala, rapaziada. Salve, salve. Nesse vídeo aqui a gente vai trazer pra vocês um dos melhores ajustes que eu já testei. Papo sério mesmo, rapaziada. Muito brabo, mano. Um ajuste que eu nunca vi, nunca trouxe vídeo pra vocês e também nunca vi vídeo de ninguém trazendo esse ajuste aqui, tá? Esse ajuste aqui quem me mandou pra mim foi um inscrito meu, que eu vou mandar um salve pra ele daqui a pouco. Mas fica comigo até o final do vídeo, acompanha aí pra vocês verem que o ajuste é muito brabo, beleza? E depois eu quero que você teste e comente aí embaixo o que você achou, se pra você ficou bom. Pode ser que pra mim fique bom ou pra você não, enfim. Mas bora lá pro vídeo. Se você tá procurando uma conta, o contato já tá na descrição do vídeo, fechou? Bora lá. Bom, rapaziada, entrei em treinamento aqui, puxei uma UMP e uma Thompson, tá bom? Já vou mostrar pra vocês qual que é o ajuste. Mas enfim, vamos lá. Antes de eu mostrar, eu quero mostrar pra vocês aqui que eu não tô usando nada, porque sempre tem um abobado. Desculpa a palavra, mas sempre tem um que vai comentar nos comentários. Um ou dois que comentam sempre que o deck está usando o rack, o deck está usando isso pra fazer vídeo, tá? Então eu gosto de deixar bem claro, ó. Não tô usando nada, ó. As balas espalhando normal, tá bom? Ó. Não tem por que usar nada, ó. Ó. Entendeu? Não, o nego já fica falando bobagem e já começa a me irritar. Enfim, ó, rapaziada, o ajuste, ó. O segredo aqui é você puxar certo, ó. Ó. Cara, ficou muito bom, muito leve o ajuste, mano. Sério mesmo, cara. Um dos melhores ajustes que eu já usei e eu nunca vi ninguém fazendo vídeo dele. Nunca vi ninguém utilizando. Eu não sei se quem inventou, se foi o Jonathan mesmo ou ele pegou de alguém, tá? Eu não sei mesmo, porque eu nunca vi esse ajuste, cara. Mas simplesmente pra mim, do jeito que eu arrumei a minha sensibilidade aqui, tá grudando muito, cara. Ó. Às vezes eu ainda dou uma erradinha na puxada, né? Mas, mano, tá perfeito. O ajuste tá perfeito. Vou pegar uma outra arma aqui rapidão e já vou mostrar pra vocês qual que é o ajuste. Vou pegar aqui uma, essa Maxi, ó. Ih, não comprei a arma, doido. Essa aqui e essa aqui. Pronto. Ó. Agora passou um pouquinho, essa arma passa um pouquinho menos. Tem que puxar um pouquinho menos. Mas, ó. Quando encaixa também, olha isso, mano. Que isso, cara. Cara, que ajuste pra mim ficou perfeito esse ajuste, mano. Nossa, não tem nem comparação. Mas, enfim, vamos lá. Bom, vou mostrar pra vocês aqui qual que é o ajuste tudo certinho que eu tô usando. Deixa eu tirar a tela aqui, tá? Pra rapaziada que quer comprar o meu Windows aí. Comprar ou comprar não. Comprar o meu Windows não. Não é meu, né? Mas é da onde que eu comprei aí. Todo mundo me pergunta qual que é o Windows que eu uso. Então é esse aqui, tá bom? Tá na descrição o link. Aí lá. Custa R$6,00. Mas tem um cuponzinho aí que deixa um pouquinho mais barato. Acho que fica por R$5,00, R$4,00. Não sei. Tá na descrição, fechou? Enfim, vamos lá. Rapaziada, vamos lá. O ajuste que eu tô usando, cara. Tcharam! Aqui, ó. R$1024,16400, mano. Eu nunca vi na minha vida R$16,00400. Juro pra vocês que eu nunca testei esse ajuste. Nunca trouxe vídeo dele. Eu alternei meus campos AVA 80, 60. Deixei desde o último vídeo, aliás. Já tava R$77,65 e R$50,00 na Y. Tá? Ok? Controles básicos. Tava usando o MIS. Coloquei controles básicos. Nada mais que isso. Sensibilidade do mouse. Seria Y. 0,42. Sensibilidade de AX. 0,95. Muito bom também. Tá bom? Agora vamos lá. DPI do emulador que eu tô utilizando aqui é 240 DPI com 1920x1080 de resolução. Tanto no emulador como no monitor. Ok? Outra parada é o seguinte. É DPI do meu mouse. 800 DPI no mouse. 500 de polyrate no mouse. Certo? Correto? Aqui no meu... Aqui no meu mouse do Windows, né? Aqui nas configurações do mouse. Aqui eu deixo no sétimo pininho, tá? E aqui eu deixo no sexto. Aprimorar a precisão do ponteiro desativada. Ok. Aqui, maxada. O negócio do mouse aqui que é o editor de registro do meu mouse. Eu deixo dessa forma. Acho que eu trouxe até vídeo dele ontem. Não sei onde, ontem. Tá dessa forma. Só alterei o overtime aqui que eu deixei em 1.100, tá? E aqui eu tirei a aceleração e coloquei tudo em zero, tá bom? Dessa forma aqui. Ficou excelente pra mim. Se você quiser usar também dessa forma, já tem vídeo dele no canal aí, certo? Vai estar na descrição pra vocês aí o download aí desse mouse.dex que é o editor de registro. E o download aí desse emulador que eu uso também na descrição, tá bom? E mais algumas coisas. Fechou? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão. Comenta alguma coisa. Comenta aqui Jabuticaba. Só pra mim saber se você chegou até o fim do vídeo. Ou você é daqueles que chegou no vídeo e pega o download e vaza. Fechou? Tamo junto a nós. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.